Cramble a cacau A gente vai usar poucos ingredientes Pra ter um toque crocante no nosso doce aí De vários doces a gente pode usar Eu vou colocar aqui ó, num bowl Eu vou começar com açúcar Cacau As doses vão estar aí na descrição do nosso vídeo Farinha A gente vai começar a misturar tudo A parte dos secos E depois Manteiga gelada Jogar aqui dentro Em pedacinhos E começar a misturar com a mão Por que gelada? Porque eu não quero que ela forme uma massa A gente vai deixar uma coisa meio Uma areia grossa assim Então a gente vai apertando a manteiga E misturando com os ingredientes secos Até virar uma farofa Bem homogênea Mas não uma massa O legal é que esse crumble aqui Você pode usar pra fazer cobertura de pavê Ou você pode fazer a base de algum doce Com sorvete Fica bem gostoso Tem várias utilidades Ó, uma areia grossa digamos Isso aqui é o ponto certo O que a gente vai fazer? Pegar uma assadeira Uma coisa pra gente colocar esse crumble Vai virar ele aqui Sem apertar a gente vai espalhar bem ele E vamos colocar no forno a 160 graus Por 6, 7 minutos 6 minutos A gente vai ver que a manteiga começa a derreter E aí que a gente tem que vir e dar uma misturada Por que? Senão vai virar aquela pasta A manteiga vai derreter Não, não está pronto ainda Mas vamos deixar mais E mais 6 minutinhos Mais aquele cheirinho já Mais uma misturadinha Tem um pedacinho aqui que ainda não está cozido Vou deixar mais 2, 3 minutinhos Voltar pro forno 3, 4 minutinhos 3 minutinhos Agora a gente vai deixar ele esfriar bem E sem tampar, sem nada Pra ele conseguir secar essa umidade da farinha E essa umidade por aqui Pode deixar aí umas 5, 6 horas Pode deixar de um dia pro outro Não tem problema Lembrando, sem cobrir Pra ele poder evaporar bem a água Pessoal, voltamos aqui Depois de 4, 5 horas depois Que a gente fez o nosso crumble Olha só como ele ficou Vou dar uma olhada Tudo separadinho Se tiver muito quente O que vai acontecer? Ele vai ficar um pouco mais pastoso Por causa da manteiga Coloca um pouquinho na geladeira Deixa a manteiga dar uma esfriada E depois você pode Passar por um triturador Ou na mão mesmo Vim quebrando essas bolinhas E deixar O legal disso aqui Pode guardar ali fora da geladeira Coberto, não tem problema Ele dura aí um mês tranquilamente Então você pode fazer uma quantidade Deixar ele pra você enfeitar os seus doces Colocar uma farofinha no seu sorvete Até base Se quer fazer uma cheesecake Talvez seja uma basezinha legal E 10 mil pra fazer com esse crumble Espero que você aproveite E use bastante esse crumble aí na sua casa E nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau